Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Ciano, trazendo mais um vídeo pra você. E bom, esse vídeo aqui é pra conversar com vocês, falar com vocês, trocar uma ideia com vocês. Muito provavelmente o título desse vídeo tá com algo como E2024, acredito eu, provavelmente algo assim. E bom, eu já avisei sobre esse vídeo lá no vídeo do dia 1º de janeiro, eu falei que ia fazer um vídeo falando o que eu... Eu não lembro mais se eu especifiquei isso lá no vídeo do dia 1º, eu falo isso no final do vídeo, eu não lembro se eu especifiquei o que eu falaria nesse vídeo aqui. Mas, bom, enfim, eu avisei que teria um vídeo meio que especial, diferente, né, aí ainda nesse mês. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 7, no dia 7 de janeiro. Eu não sei que dia esse vídeo tá saindo, né, eu não sei se esse vídeo realmente saiu, posso até gravar o outro, onde eu não fale todas essas coisas. Eu não sei, é um mundo de ideia com muita frequência sobre as coisas, mas, enfim, o foco desse vídeo é começar com vocês, como eu já havia dito. Mas falar sobre E2024, né, sobre E2024, o que eu gostaria de fazer, o que eu provavelmente vou fazer, o que eu vou tentar fazer. E isso não se limita apenas ao canal, talvez sejam coisas da minha própria vida. Obviamente sem entrar em muitos detalhes, né, porque eu não gosto muito de falar da minha própria vida de uma forma direta, né. Mas, é basicamente isso, esse vai ser o assunto desse vídeo, né. Mas como eu falei, são coisas que eu gostaria, que eu pretendo, vou tentar fazer. Como eu não tenho bola de cristal e não sou adivinho, nada garante que essas coisas realmente acontecerão. Mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes, assim, eu vou tentar dividir esse vídeo aqui em duas partes mais ou menos, ou pelo menos em dois tópicos diferentes, na verdade, não em duas partes, em dois tópicos diferentes. E onde eu falo sobre um pouco mais, eu falo um pouco mais sobre o canal, né, e depois uma coisa mais generalizada. Eu não sei, faz sentido na minha cabeça, não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas seria dividindo o vídeo sobre o canal e outra coisa sobre um geral, não só sobre o canal. Eu acho que é mais ou menos assim, né. Eu não sou muito bom nessas coisas, como vocês sabem, né, pelo menos eu acho que vocês sabem, eu não sei se eu já falei isso, provavelmente eu já falei, eu não sei. Eu não faço script pra porra nenhuma, eu não separo as coisas. No máximo, durante o vídeo do dia 1º, eu separo ali a data, né, e o nome dos jogos que eu vou falar durante o vídeo. E só, e só. Eu não falo muita coisa, eu não falo, não separo muita coisa, não. Até porque eu não gosto, eu não tenho paciência e eu nunca tô satisfeito com nada do que eu faço. Eu sempre acho que tem que ser melhor, mas eu não sei como melhorar. Mas enfim, enfim, né, o que eu planejei sobre 2024, sobre o canal? Bom, eu, primeiramente, eu gostaria que o canal atingisse a marca de mil inscritos, né, seria muito bacana. Como vocês sabem, eu acredito que vocês sabem, o canal não é monetizado, né, pelo menos creio eu que nunca rode nenhum anúncio pra vocês, quando vocês assistem os vídeos aqui do canal. E o canal só tem 600 e poucos inscritos, né, e eu ainda nem consegui atingir as 4 mil horas. Eu tô bem pertinho de atingir as 4 mil horas que eu preciso pra monetizar, pra monetizar não, na verdade são 4 mil horas, mas mil inscritos. Então, mas eu tô bem pertinho de atingir as 4 mil horas, é compreensível porque o canal tem vídeo pra caralho, né, talvez seja até isso que faça com que meu canal fique nesse limbo e receba poucos inscritos com fre... Tipo, a frequência de inscritos é muito baixa se você comparar com outras coisas. Talvez seja justamente isso, não só a qualidade dos vídeos, que é questionável, né, porque gameplay do YouTube basicamente já morreu, eu sou insistente e eu gosto de jogar, eu não sou o cara das notícias, eu não sou o cara das fofocas, eu não sou o cara que traz notícias que tão lá fora pra cá, eu não sou o cara do multiplayer, eu não sou o cara do, sei lá, do um único game que só faz um único game, né, eu gosto de jogar várias coisas diferentes, né, e eu pretendo continuar com isso. Se eu quiser fazer algo diferente, talvez eu crie um outro quadro no canal, ou um outro canal, né, acredito eu, mas eu não sei se eu teria paciência, né, nem tempo, nem energia pra ter dois canais, a não ser que a frequência diminuísse. Mas, enfim, seria bem legal atingir os mil inscritos. Eu não sou uma pessoa que cria muitas expectativas, então eu tô meio que tranquilo em relação a isso, e... mas ainda assim seria legal o canal poder monetizar, pelo menos eu talvez conseguir pagar uma conta de luz, seria muito bom, né, porque editar vídeo consome bastante luz, né, cada vez que quer dizer. Deixar o PC ligado pra editar vídeo consome bastante luz. Mas, enfim, né, voltando ao foco principal, que é o canal, não problemas e dívidas. É... o que eu gostaria ir pra 2024 pro canal, tirando que ele alcançasse os mil inscritos, né, e as 4 mil horas, seria fazer alguns reboots. Eu gostaria de fazer alguns reboots aqui no canal, de séries anteriores. Mas, não... não todas seriam... nem todas, na verdade, seriam vídeos, né, algumas seriam pra live. Tipo, jogos de mundo aberto, por exemplo, o Batman, né, quer dizer, não todos os Batmans são... Quer dizer, mais ou menos, né, o Batman Arkham... O primeiro Batman da série Arkham lá, ele não é... Ele não é um mundo aberto... O mundo é relativamente grande, né, é lá o asilo e tudo mais, Mas, é... É, pra eu considerar com o mundo aberto. Tipo, esse tipo de jogo... Esse tipo de jogo, ele iria, sim, pra live, por exemplo, né, Batman Arkham City, etc e tal. Né... eu já fiz, né, duas séries de God of War. Uma é muito diferente da outra, né, isso tirando o Ragnarok, que eu fiz em live. Talvez se eu fizesse novamente a série do God of War, seria em live, né, não seria vídeo. E... Por que eu gostaria de fazer esses reboots do canal, assim como eu tô fazendo o reboot do Enter de Ganjo? Porque lá no início do canal, a qualidade do áudio era bem ruim. Não só a qualidade do áudio, né, a qualidade da captura também era bem ruimzinha, né. Eu usava o OBS, sempre usei o OBS, mas era... Era podre, né. Era podre. Até o meu editor de vídeo que eu utilizava, né, era diferente. Tipo, eu usava um lá, simplérrimo, que deixava o arquivo pesadão. E atualmente eu uso um que também deixa o arquivo pesado, né, que é o Shotcut. Shortcut? 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 Bom, alguma coisa assim. Esse é o editor de vídeo que eu uso atualmente. Não que as minhas edições sejam mirabolantes. Não que o Shotcut seja tão fácil assim de utilizar pra fazer edições mirabolantes. Mas ele supre. Ele supre a minha necessidade aí de editar os vídeos. Ele só é um pouco pesado. De vez em quando ele dá umas crachadas. Mas tudo bem. Então eu gostaria de fazer esses reboots principalmente por isso. E como eu tô curtindo bastante fazer essas séries aí de lives, né. Eu gostaria de trazer novamente esses jogos aí do canal. Justamente para as lives. Talvez, em sua grande maioria, jogos de mundo aberto. Muito provavelmente os que iriam pras lives seriam jogos de mundo aberto. Uma coisa mais linear, eu faria... Eu faria vídeo mesmo. Faria vídeo mesmo. Uma coisa um pouco mais aleatória. Por exemplo, o Entereganjo, né. O próprio Entereganjo, ele é uma coisa bem mais aleatória. Então, vídeos assim fica bem mais interessante do que live. Porque live, aí eu fico ali duas horas ali repetindo, repetindo, repetindo. Morrendo, morrendo e morrendo um atrás do outro. Talvez seja um pouco cansativo. Eu não tenho certeza. Pelo menos pra mim não é. Mas, talvez pra quem assista seja. Eu não sei, né. Eu tenho que pensar das duas formas. Se eu tô gostando e se vocês estão gostando. Mas, eu sempre priorizo se eu tô gostando. Eu sempre vou priorizar se eu tô gostando. Então, é um pouco difícil, né. Eu acabo não conseguindo me botar na perspectiva de espectador. Até porque eu não sou um espectador muito bom. Porque eu gosto de vídeos longos. Às vezes eu gosto de vídeo curto. Mas, eu prefiro vídeos longos. Vídeos que às vezes eu assisto em partes. Coisas desse tipo. Então, é. É meio que isso mesmo. Mas, é meio que isso. Sobre reboots. Reboots. Aí do canal. Talvez ocorram mais reboots. Tirando o do Ente de Ganjo e o do Forage. Eu esqueci do Forage. Que já teve. Mas o Forage, tipo... A primeira série lá era... Eu nem falava. Eu nem falava. Não tinha câmera. Não tinha microfone. Não tinha porra nenhuma. Agora a gente tem um microfone decente. Não é a melhor coisa do mundo. Mas é decente. Tem essa câmerazinha decente. Não é a melhor coisa do mundo. Mas, sobre as minhas necessidades. Por mais que me dê uma certa agonia. Porque não é uma qualidade excepcional. Mas, é o suficiente. Acredito eu que seja o suficiente. Por enquanto. Por enquanto. E também, né? Sobre o canal. Aí em 2024. Pode rolar algumas mudanças aí. No decorrer do ano. Porque isso aí já entra em... Em conflito com a minha vida pessoal. Dá pra dizer que é vida pessoal? É. Dá pra dizer que é minha vida pessoal. Vai. Por quê? Bom. Não sei se... Eu já falei alguma vez. Provavelmente já. Eu já sou velho. Eu já sou um burro velho. Não se engane pelo cabelo. Não ter cabelo branco. Né? Eu já sou um burro velho. E... É... É bem difícil botar em palavras isso. Né? Uma palavra menos... É... Vamos botar assim. Uma palavra... Cudida, né? Uma palavra ruim. Mas eu sou uma pessoa que... Bem que... Pegou muitas oportunidades da própria vida. E jogou no lixo. Então... É... A situação. Em si. Que eu me encontro. Tudo mais. É tudo culpa minha. E... Eu gostaria muito, né? É... Vou tentar. Gostaria bastante de voltar a estudar. Que coisa interessante, viu? Um idoso voltando a estudar. Quer dizer... Um idoso não. Ainda não. Ainda não consigo andar de ônibus de graça. Mas... É... Eu gostaria de voltar a estudar. É... O problema é que... Eu já... Minha mente já não é a mesma. De quando eu era mais novo. Né? É... Eu... Não consigo gravar muita coisa. É bem difícil. É... Quem acompanha os vídeos até percebe que eu esqueço de ver essas coisas o tempo inteiro. É... E isso, consequentemente, bateria de frente com o tempo que eu uso pro canal. Que é basicamente a minha noite inteira. Tirando a parte em que eu durmo. Né? E não daria pra eu ir trabalhar sem dormir. Porque senão, em algum momento, eu poderia... É... Passar mal e... Sei lá... Morrer. Não sei. Né? Tanto que diversas... Diversas vezes no ano passado. Tivemos... Não tivemos live justamente porque eu estava ruim. Né? E isso é... Não só por conta da minha saúde. Que eu não cuido dela. Né? Eu falo claramente que eu não cuido nem um pouco dela. Né? Eu não me preocupo muito com a minha saúde. E eu... Nem vou preocupar. Mas, infelizmente, o cansaço é inevitável. O cansaço é uma coisa que não tem como evitar. Mesmo que você tome 30 litros de energético por dia. Não tem como. Né? Ou 40 garrafas de café. Não tem como. O... O cansaço bate. O teu corpo não aguenta. Sua imunidade cai. E você fica doente a troco de nada. Consequentemente, você fica... Você se torna um estorvo. E... Trabalho nenhum quer um estorvo. Né? Então... Para eu conseguir manter aqui as coisas funcionando ainda, infelizmente, eu não posso, de forma alguma, perder o meu trabalho. Então... É... Eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir. Mas, voltando ao assunto, que era justamente eu voltar a estudar. Eu gostaria de voltar a estudar. Né? Devo voltar. Provavelmente. Eu devo começar devagar. Né? Eu vou montar uma planilha. Não que eu vá seguir. Não que eu consiga seguir planilhas. Não sei. Mas... Gostaria de fazer isso. E provavelmente isso entre em conflito com as nossas lives. Não edita edição de vídeo. Porque edição de vídeo... Eu ando fazendo muito isso, né? É só um adendo. Que eu ando gravando baterias de vídeo durante o final de semana. Algo entre sábado para domingo. E na noite de domingo em si. E eu deixo tudo editado para eu só processar depois. Aí o computador fica aqui rodando a noite inteira, né? Para editar o vídeo. Aí depois eu só vou lá. Crio a thumb rapidinho. É muito fácil criar as thumbs. Eu tenho uns modelos. Eu tenho um modelo ali de mais ou menos como vai ficar sempre a thumb. Então é bem fácil criar a thumb. Eu devo dizer. E subir para o canal. Que aí demora dependendo do tamanho do vídeo. Mas... Tirando a parte das gravações. Que é o que mais... Gravações e das lives. Que é o que mais toma tempo. O resto não toma tanto tempo assim. Depende do vídeo também. Mas os vídeos que dão mais trabalho. Eles são raros aqui no canal. É o vídeo do dia primeiro. E o vídeo da Epic. Às vezes. Depende do jogo. Depende do jogo. Mas... Como falei. Caraca. Desvirtuei novamente do assunto. Isso entra justamente em conflito com o canal. E talvez role uma baixa frequência de lives. Eu não sei se eu pretendo mudar a... Como é que se fala? A grade lá do canal. Que está no banner do canal. De segunda... No caso... Segunda, quarta, sexta e sábado. Eu não sei se eu pretendo mudar isso. Talvez eu mude. Talvez eu tire sábado. Talvez eu tire sábado. Porque... Bom... Eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter tempo. Tenho que ter tempo. Infelizmente o dia só tem 24 horas. E... A gente fica cansado. Então... É um aviso. E... Essa mudança... Provavelmente... Vai acontecer. Quando? Eu não sei. Mas... Provavelmente... Assim que eu vejo que está entrando muito em conflito. Em questão de tempo. É... Eu... Eu... Faço um vídeo. Falando. Explicando. Bonitinho. E tal. Esse vídeo aqui é pra quem acompanha bem o canal. Né? Seja a série que for. Acompanha as lives. Eu só gosto de ver minha caroça feia. Né? Que eu duvido muito. Ou escutar minha voz estranha. Então... Estejam avisados. Estejam avisados. Estejam bem avisados por isso. O que mais? O que mais? Eu... Eu... Eu não pensei muito bem pra fazer esse vídeo. Né? Eu não pensei muito bem. Eu só pensei se eu faria ou não. Mas eu não pensei muito bem no que que eu falaria. Mas... O 2004... Bom... Eu não sei se vocês sabem. Né? Ou... Não sei se todos vocês sabem. Mas... Eu sou carioca. Eu moro no Rio de Janeiro. E... O Rio de Janeiro... É um lugar bem... Bosta. É um lugar bem bosta. Bem ruim. As coisas são caras. É um lugar violento. E... Perigoso. Né? Consequentemente perigoso. E... Recentemente... Na verdade... Mais ou menos... Do... Final do ano retrasado... Pra cá... Se tornou bem difícil viver no Rio de Janeiro. As contas andam ficando cada vez mais caras. E se eu estou falando de coisas essenciais, né? Água e luz... Eu nem estou falando da internet. Porque a internet... Ela já sofreu um reajuste. Mas... Tipo... Foi... Tudo bem. Foi aceitável. Porque também melhorou um pouco. Nada tipo... Ah, meu Deus. Que incrível. Mas melhorou um pouco. E... Eu gostaria... Isso já é um gostaria. Não é algo que vai acontecer. Provavelmente nem vai acontecer. Eu gostaria de tentar me mudar para um outro estado. Só que aí... Isso entra em conflito com o trabalho. Isso entra em conflito com o trabalho. Que é um... Que seria o maior empecilho. Então... Seria algo tipo... Sei... Eu... Consegui... Vender as minhas coisas aqui. E fugir daqui. Talvez. Seria... Bom... Mas é algo que eu acho que não vai acontecer. Eu duvido muito. Eu duvido demais que vai acontecer. Mas é algo que eu gostaria. É algo que eu gostaria. Tipo os jogos que eu gostaria de jogar. Que eu não jogo. É algo que eu gostaria. Que acontecesse em 2004. Seria legal. Ir para um... Para uma região diferente. Né? Não o sudeste. Talvez o sul. Eu não gosto de calor também. Né? Talvez o sul seria o melhor lugar para mim. Porque... É frio. Né? Quer dizer... É menos quente do que... O Rio de Janeiro. Que não é muito difícil. Né? Se bobear até o inferno. É menos quente que o Rio de Janeiro. Mas é algo que eu gostaria. É algo que eu vou tentar botar um esforcinho para fazer. Né? Juntar uma graninha. Cortar alguns gastos. Né? Parar de ficar... É... Parar de ficar desperdiçando energia. Né? Às vezes. Mesmo no calor. Né? A fim de deixar o ventilador desligado. Esse tipo de coisa. Seria bom. Seria bom. Talvez seria até benéfico para a minha paz mental. Não que eu vá ficar louco. Ou mais louco do que eu já sou. Mas seria interessante. Seria interessante. Seria algo que eu gostaria que acontecesse aí em 2024. Mas como eu falei. Provavelmente não vai rolar. E o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Deixa eu pensar disso aqui. Deixa eu pensar disso aqui. Eu acho que seria isso. Eu... Não tenho muitos planos. Não tenho muitos planos para 2024. Algumas coisas simplesmente acontecem. E eu tenho que me adaptar. Tanto que o canal já sofreu muitas mudanças. Muitíssimas mudanças desde o seu início. Não estou falando de visual. Estou falando justamente de tempo. No início a gente... Eu postava bastante vídeo no início. Era tipo uns três vídeos por dia. Tipo duas da série principal e mais um. Acho que era alguma coisa assim. Acho que era alguma coisa assim. Eu fazia várias horas de live. Fazia live de tarde. Naquela época lá eu não estava trabalhando. Era bem doido. Era bem doido. Eu dava sangue e suor. Agora... Não que eu não dê sangue e suor agora. Na verdade eu dou... Suor para cacete. Porque está muito calor. Mas eu devo dizer que eu realmente dei uma desacelerada. Eu comecei a focar mais nas coisas. No início era bem menos focado. Eu saia fazendo as coisas no foda-se. A qualidade de carro é uma merda. Quer dizer, não é que ficava. As limitações técnicas deixavam tudo uma merda. E isso me fez lembrar de mais uma coisa aí. Que eu gostaria de fazer em 2024. Que é continuar melhorando o meu PC devagar. Porque não vai rodar. Não vai rodar uma porrada de coisa. Pode ser que não vai rodar uma porrada de coisa aí em 2024. Seja Torrent, seja Steam, seja GOG, seja Epic. Ele não vai rodar. Ele não vai aguentar muito. Isso é uma certeza. Os games estão ficando cada vez mais pesados. E placas de entrada. Que a minha placa é uma placa de vídeo. É uma placa de vídeo de entrada. Elas não são tão boas assim. Principalmente para mim. Que não só jogo. Eu transmito. Eu gravo. Consequentemente. Exige mais do computador. Mas é só algo que eu gostaria. Não vou botar tanto esforço assim para fazer isso não. Até porque a gente não anda jogando... A gente não, né? Eu não ando jogando nenhum lançamento. Os jogos não estão tão interessantes assim na minha visão. Eu desisti da ideia de conseguir comprar um Playstation 5. Eu desisti. Mesmo na Black Friday eu não consegui. Eu não consegui nem pegar um empréstimo para conseguir comprar. Então eu meio que desisti da ideia de Playstation 5. Até porque se eu fosse comprar um Playstation 5. Eu teria que comprar um Playstation 5 e uma placa de captura decente. E uma placa de captura decente aí. Da... Sei lá. Da... Da Mídia, por exemplo. Da Elgato. Alguma coisa assim. Da... Acho que a PCS também tem uma. É 500 conto. 600 conto. E... Seria o console mais isso. Fora os jogos que estão absurdamente caros. Então... É. Não vai rolar. Na próxima geração a gente tenta. Na próxima eu tento. Mas... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Como eu falei. Era só um vídeo para conversar com vocês. É... Ficou bem comprido, né? Aqui está batendo... 20... 22 minutos. 22... 23 minutos aí de vídeo. Né? Onde eu vou botar o início, o encerramento aí. Uns... Quase 24 minutos de vídeo. Não tem muito o que falar. Qualquer mudança aí repentina, né? Aleatória. Imprevista. Né? Seja para... Para o bem ou para o mal. Né? Seja para o bem ou para o mal. Pode ter certeza que eu vou avisar no canal. A não ser que... Sei lá. Ou seja atropelado. Aí é uma mudança para o mal. Que aí não tem como avisar. Né? A não ser que eu sobreviva. Aí... A não ser que eu sobreviva. Mas... É isso. Agradeço a vocês aí pela... Pela atenção. Por esse tempo. Né? Não sei se você assistiu esse vídeo todo. Não sei se você pulou para o final. Não sei se você botou em vezes dois. Mas... Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Né? Que 2024 seja um ano bom. Seja um ano legal. Seja um ano de coisas boas. Né? Ou pelo menos é que ele não seja um ano filho da puta. Né? Tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas em relação a algumas outras coisas. Que eu não gosto de levantar aqui no canal. Né? Que eu não gosto de levantar aqui no canal. Falar sobre aqui. Sobre isso aqui no canal. Mas... Vamos torcer. Para que não seja... Tão ruim assim. Mas... Mais uma vez obrigado. E... Bom... Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.